A MULHERA DA GOSSA Bota, 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 ô, bota Faz aquele sonho, ué, sonha do céu, ué O parará, o parará, o parará, o céu é som, u parará, o parará Um abraço pra Zé Fini, Edmundo, seu beijo estoura Eu vou fazer assim, eu vou te seduzir, te levar pro meu castelo e fazer bem gostosinho Eu vou fazer assim, eu vou te seduzir, te levar pro meu castelo e fazer bem gostosinho A mulherada gosta quando o homem faz assim, soca, 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 soca gostosinho A mulherada gosta quando o homem faz assim, bota, 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 É o seguinte, eu fiquei sabendo que elas adoram, elas adoram Quando os homens fazem assim, ó, quando os homens fazem assim, ó A mulherada gosta quando os homens fazem assim Soca, 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 soca Elas adoram, elas adoram Soca, 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 soca A mulherada gosta quando elas fazem assim Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Lindo isso, filha! Sucesso dos paradões! Rit do povo neguinho! Sucesso!